A série de Karate Kid e a segunda temporada de Annie with the N.A. do Nerd saiu de hoje. O ator Ralph McEwan falou sobre a série de Karate Kid. O que me fez dizer sim depois de tantos anos, e eu protejo muito a franquia, foi que esses caras tinham em mente um novo e inteligente ponto de vista para contar essa história. Eles souberam como fazer isso do ponto de vista de Johnny. Não é como Creed que era um filme sobre o filho de Apollo Creed, mas você tinha o Rock ali. Cobra Kai não vai ser a primeira vez que vamos contar uma história do ponto de vista de um vilão, mas isso está sendo feito de uma forma inteligente, mostrando essas vidas duplas e essa rivalidade de um jeito inteligente e divertido. Na série que vai chamar Cobra Kai, Johnny Lawrence, após 30 anos dos acontecimentos do filme Karate Kid, vai reabrir a academia Cobra Kai, e nisso vai acabar ensinando o filho de Daniel LaRusso. A série tem previsão de estreia somente em 2018 no YouTube Red. A série Annie, o YP Annie, foi renovada para a segunda temporada. A informação foi dada pelo Geek Tyrant, dizendo que a Netflix confirmou agora sim a renovação da segunda temporada. A série conta a história de uma menina orphan, que vai morar por engano com uma solterona mais velha, em Avonlea. Sua chegada afeta a vida de todos os habitantes da pequena cidade. A primeira temporada está disponível na Netflix, mas até o momento ainda não há data de confirmação para a estreia da próxima temporada, que será somente em 2018. E essas foram as notícias do Nerd, saiu de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, assinem o nosso canal e clique no sininho para receber as notificações. E assim ficou pronto.